Oi meus amores, tudo bem? Sejam bem-vindos! Hoje a gente vai fazer um tour pela minha decoração de Natal. Todos os itens que eu fiz de Do It Yourself, a minha árvore, a grulanda, aquela grulanda linda. Eu espero muito que vocês gostem. Podem entrar, sejam bem-vindos! Bem, esse ano foi um desafio montar essa árvore porque ela queria uma árvore azul e rosa. E eu não tinha ideia onde eu ia conseguir montar uma decoração dessa. Procurei no Pinterest, procurei em todos os lugares, no YouTube mesmo. Eu não achei nenhuma decoração legal que fosse azul e rosa. Eu achei algumas rosé gold, que eu achei muito lindas, mas ela queria azul e rosa. Então eu fiquei mais ou menos de 1 a 2 meses pesquisando bem como que eu ia fazer essa árvore pra ela. Como que eu ia montar, né? E cheguei a esse resultado. O azul e rosa que ela queria. E o dourado que eu gosto porque eu sou muito supersticiosa. E se eu não tiver nada dourado na árvore, eu acho que o ano que vem eu não vou ter nenhum dinheiro. A louca da superstição, né? Mas vamos lá, eu vou mostrar tudo pra vocês. Aqui, gente, é o meu aparador. Esse aparador, ele meio que serve de, entre aspas, lareira. Pra gente poder colocar as meias de Natal, né? Eu fiz as meias com o nome da minha tia, o nome da área e o meu nome. Na verdade, a da área já é uma meia pronta. Eu só coloquei o nomezinho dela ali. O da minha tia também, era uma meia pronta. Eu coloquei o nome, incrementei um pouquinho com aquele lacinho que eu achei que deu um todo charme. E a minha, eu coloquei o meu nome, né? Meu apelido, Ias. E coloquei um Papai Noel, assim, bem simples também. É a mesma do ano passado. Agora aqui, gente, olha, vamos começar. Esse arranjo, fui eu que fiz, não pro Natal, mas faz muito tempo. Era uma árvore muito grande, daí eu cortei os galinhos. E esse aparador, cada hora tá de um jeito, porque a área é que decide. O cachiçal tava aqui com vela. Ó, tá até a marquinha aqui. Tava com essas velas, ela tirou, não sei porquê. Aqui tem as balinhas. A rosa vermelha, que eu não sei onde vai colocar. Os passarinhos, que também, cada dia tá de um jeito, cada hora tá de um jeito. O elefante, falam que ele tem que ficar assim. Com o bumbum pra rua, que é pra trazer dinheiro. Mas a área deixa ele conversando com os passarinhos. E ali tem outro cachiçal também. Ali embaixo, eu fiz uma decoração de Natal, gente, com aquário antigo. Só que eu não gostei. Então, eu deixei ele ali meio apagado. Ainda não sei o que eu vou fazer com ele. Com esse azul meio cintilante nas bolinhas. Tem o meu dourado, que é de um arranjo que eu fiz pra mesa do ano passado. Então, eu não precisei comprar. Mas, gente, essas flores aqui na árvore deram, assim, um destaque. Que quem vem aqui... Ó, tem um passarinho perdido aqui. A Ariadne colocou. Olha só. Passarinho perdido. Enfim, essas flores dão destaque. Que quem vem aqui fala, nossa, que árvore chique. Parece árvore de shopping. E assim, ela tá simples. Outra coisa que também fez a árvore parecer bem mais requintada. É que eu não pendurei as bolinhas, ó. Eu tirei... Aqui, acho que dá pra ver bem. Eu tirei aquela alcinha, que a gente pendura na árvore. Que a gente tem a cordinha pra pendurar. E eu só espetei ela na árvore. Ó, gente. Ficou a coisa mais linda. Eu tenho bolas com glitter. Bolinha lisa. E tenho essas daqui também. Que são... Elas têm um relevo. São muito bonitas. Aqui, o títulos que nós trazemos para você e sua kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year For we all like figgy pudding For we all like figgy pudding For we all like figgy pudding So bring it out here The tidings we bring to you and your kin We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year We won't go until we get some We won't go until we get some We won't go until we get some So bring some out here The tidings we bring Casa que tem criança, né? Olha isso. Boneca. Ai, gente. Aquilo ali é meu que eu tava fazendo maquiagem. O resto é dela. Aqui nós temos o Papai Noel. Quer dizer, aqui nós temos a cortina, né? Aqui nós temos o Papai Noel Papai Noel, que por sinal caiu. Vem, Papai Noel. Levanta. Eu tenho o Papai Noel Com a rena. Essa rena, ela é muito bonita. Ela é de acrílico E ela brilha. A gente liga ela na tomada E ela brilha. Tem várias funções. Muito legal. Aqui tem essa reninha de pelúcia Que a área Às vezes deixa atrás Às vezes deixa na frente Às vezes a rena também tá caída Que ela coloca a boneca Enfim Ali atrás eu coloquei Um saquinho de TNT Com jornal E fechei Pra parecer que o Papai Noel Tá levando o trenó Olha que lindo, gente! E detalhe Que esse trenó É com caixote de madeira Mas você pode fazer também Com caixa de papelão Com o que você quiser Eu forrei ele com EVA Olha o EVA com glitter Ela é de acrílico E ela brilha A gente liga ela na tomada E ela brilha Tem várias funções Muito legal Aqui tem essa reninha de pelúcia Que a área Às vezes deixa atrás Às vezes deixa na frente Às vezes a rena também tá caída Que ela coloca a boneca Enfim Ali atrás eu coloquei Um saquinho de TNT Com jornal E fechei Pra parecer que o Papai Noel Tá levando o trenó Olha que lindo, gente! E detalhe que esse trenó É com caixote de madeira Mas você pode fazer também Com caixa de papelão Com o que você quiser Eu forrei ele com EVA Olha o EVA com glitter Do lado de fora A bordinha Fiz com uma fitinha de cetim Dourada Espero que você tenha gostado Da minha decoração de Natal Desse ano Que é 2019 Se inscreva aqui no canal Ativa o sininho Pra receber todas as notificações E deixe o seu like Um beijo Até os próximos vídeos Até a próxima! Slest cases de Creators